A empresa JPF MedService Limitada, que fica no bairro Santa Cruz, em Mojimirim, foi a responsável pela contratação do falso médico Gustavo Fonseca dos Santos, de 30 anos, de Divinópolis, Minas Gerais, que é investigado pela Polícia Civil de Mojimirim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Santa Casa Mojimiriana. A empresa é de propriedade de João Paulo Franzon Bayoni, cardiologista que atende e gerencia os serviços de urgência e emergência no pronto-socorro da Santa Casa. Em depoimento à polícia, o falso médico não citou o nome da empresa, mas disse que foi contratado sem a necessidade de comprovar sua formação médica. Ontem, o Canal Aberto informou que Gustavo é formado na Bolívia, mas não tinha registro para trabalhar no Brasil. Para exercer a profissão, ele usou irregularmente o número do CRM de outro médico, registrado no Conselho Regional de Medicina e que possui o mesmo nome que o dele. Aí, através da internet, ele achou um médico com o mesmo nome dele, e o respectivo CRM. A JPF MedService Limitada tem como atividade principal atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares. A empresa foi aberta em 2011, mesma data que começou a prestar serviços na Santa Casa de Mojimirim. O médico Bayoni, proprietário da empresa que contratou o falso médico Gustavo, em 2014, foi agraciado pela Câmara Municipal de Mojimirim com a medalha João Teodoro, indicada pela vereadora Daniela Dalbendo Solidariedade. Ele nasceu em Arapongas, no Paraná, e assim como o falso médico, Dr. João Paulo também fez medicina na Bolívia. É graduado pela Universidade Maior Real e Pontifícia de São Francisco Xavier de Chuquisaca. Bayoni foi procurado para falar sobre a contratação do falso médico, mas não foi encontrado até o fechamento desta edição. O delegado Luiz Roberto Janine Ortiz disse que a empresa pode ter sido induzida ao erro ao contratar o médico Gustavo sem o registro profissional, mas deve ter responsabilidade administrativa. Tem que ter mais prudência, né? O que é isso? Contrato uma pessoa sem ser formada, ainda mais militando nessa área de saúde, é errado. Então, por isso que a gente vai verificar se realmente houve algum contrato, o que ele apresentou, porque se não houve qualquer apresentação de documentos, no mínimo, a empresa foi omissa. Ainda com relação à empresa JPF, ela consta como parte envolvida em possíveis fraudes e desvios de dinheiro na Secretaria de Saúde de Santo Antônio da Posse. Uma investigação foi aberta em 2014 para apurar as irregularidades na saúde da cidade vizinha e o nome da JPF foi citado. Este ano, a Justiça, inclusive, bloqueou os bens dos envolvidos. A diretoria da Santa Casa de Mojimirim informou, por meio da assessoria de imprensa, que só vai se manifestar sobre o assunto, inclusive pela contratação da JPF, após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil. A polícia, o falso médico, disse que foi contratado pela JPF em novembro de 2014 e também fez plantões nos hospitais de Mojiguassu e Itapira. Depois que a notícia tornou-se pública, muitos pacientes reconheceram o profissional, inclusive aqueles que foram atendidos no posto de saúde do Mojimirim 2. Quando a gente viu a foto na internet, começou a circular, eu e minha esposa se espantamos. Mas não ficamos preocupados não, porque a gente foi bem atendido por ele. A descoberta do falso médico só veio à tona em Mojimirim após denúncia da família de Ricardo Prado Maiolo, de 32 anos, paciente que morreu na Santa Casa em março deste ano por suspeita de dengue hemorrágica. Na semana passada, o verdadeiro médico, Gustavo Fonseca dos Santos, de 29 anos, descobriu que seu CRM estava sendo investigado. Ele fez um boletim de ocorrência e disse que nunca atendeu na Santa Casa de Mojimirim e que seu registro profissional estava sendo usado irregularmente. Quando a família denunciou o possível erro médico no atendimento a Ricardo Prado Maiolo, a SEC TV conversou com os familiares. Na ocasião, a tia de Ricardo, dona Vera, contou o que tinha acontecido nos dois momentos em que o sobrinho esteve no hospital. O dantonista deu uma olhada e disse, é dengue, vai para casa e toma de pirona. Ele foi para casa. Por volta de uma hora da manhã, o Ricardo retornou, mas já muito mal, inclusive com o corpo todo manchado, já com característica de dengue hemorrágica. Veio ao hospital, o médico falou, ele tem que ser hospitalizado. Ele estava muito mal. Ele tem um convênio, convênio esse que dá direito a um quarto sozinho. Diz que não tinha. A minha irmã dizia, pelo amor de Deus, ele tem que ser hospitalizado, mesmo que seja numa maca. Atende o meu filho. Não aguarda que vai desocumpar o quarto. Ele ficou, não sei se uma hora e meia, duas horas, um tempo, na sala de espera. Até praticamente ele não aguenta mais. O médico atendeu, mas não percebeu a gravidade. Então, para mim, é um profissional muito fraco. Não percebeu que uma dengue hemorrágica, você não espera. Não duas horas, nem um minuto você não tem que esperar. Entendeu? O que aconteceu? Perdemos o Ricardo. Perdemos um jovem de 30 anos. É só mais um. É só mais um na estatística da nossa cidade. Diante de tal circunstância, nenhum profissional, se é que eu posso chamar assim, assume o óbito. Nenhum profissional testa o óbito do menino. Então, incapacidade. A polícia civil investiga a possível negligência médica e também o exercício ilegal da medicina. Os outros profissionais que atenderam o Ricardo antes do óbito também serão ouvidos pela polícia. Será feito um laudo para verificação se houve a negligência médica ou não. Se há um nexo de causalidade entre o atendimento dispensado pelo Dr. Gustavo ou outro médico e a respectiva morte do Ricardo. Então, se houver um nexo de negligência, alguma coisa, ele pode ser indiciado por homicídio culposo. Música